A Direção Nacional de Viação e Trânsito vai implementar, a partir da primeira quinzena de novembro, o exame multimédia para avaliar as competências das pessoas que pretendem conduzir, de forma a reduzir o índice de sinistralidade rodoviária. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional, Arnaldo Carlos, em conferência de imprensa, após ter participado da segunda sessão ordinária do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, orientada pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. Avaliou a sua execução e recomendou medidas específicas para a sua execução plena, muitas delas ainda neste ano em curso. Dentre essas medidas constantes das ações-chave têm a ver com a implementação dos exames multimédia, que em princípio devem arrancar logo na primeira quinzena do mês de novembro. Segundo Arnaldo Carlos, a introdução do exame multimédia é uma das várias estratégias da Direção Nacional de Viação e Trânsito a ser implementada para reduzir o número de acidentes rodoviários, que de janeiro a julho do ano em curso registrou um total de 7.283 acidentes. Em relação à proposta de alteração parcial do Decreto Presidencial nº 202-16, de 27 de agosto, que aprova o Regulamento sobre a Atribuição das Chapas de Matrícula, haverá uma distinção entre as chapas matrículas. Dessas medidas também consta a questão da implementação da nova chapa de matrícula, já constante de legislação específica, para que também seja implementada de forma progressiva a nova chapa de matrícula no início do mês de novembro, concretamente na primeira quinzena. Criado ao abrigo do Decreto Presidencial nº 18-13, de 15 de abril, o Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito é o órgão de consulta do titular do Poder Executivo em matérias relativas à viação e ordenamento do trânsito a nível do país. Compete ao Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, entre outras atribuições, promover a segurança do trânsito rodoviário e propor a aprovação de leis e de medidas destinadas a resolver os problemas do trânsito.